Olá, tudo bom? Hoje eu trouxe uma receita que vocês vêm me pedindo já há algum tempinho, como fazer chocolate em barra em casa. Essa receita é maravilhosa, porque ela é sem açúcar. Ela é ótima para os diabéticos, inclusive para criança diabética, eu sei que tem muitas crianças diabéticas tipo Uncas, mas me pedem mais receita. Ela é ótima também se você tem algum tipo de alergia ou restrição ao leite, porque não vai nenhum tipo de leite, e é muito fácil, barata, fácil de fazer. E aí você vai ter certeza que o seu chocolate é de boa qualidade, fica aqui até o final, que é muito rápido de fazer e você não vai querer perder. Antes de mais nada, se você é novo, seja bem-vindo, aproveita, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, eu tenho vídeo novo todo dia. Receita nova todo dia, você vai amar com certeza, dá um pulinho também lá no Instagram, me segue por lá, porque eu tenho outros vídeos, dicas e novidades, e eu mesmo, o nome do canal é arroba nutricionista patricialeitina, não tem como você se confundir. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, não é como sempre, os ingredientes que eu usei, a quantidade, a informação nutricional, para você saber a quantidade de carboidrato, caloria por porção, que isso é importante também, principalmente se você é diabético e se você faz algum acompanhamento com relação à perda de peso mesmo, não é, por causa das calorias. Então, tudo isso vai ficar aqui embaixo na descrição, está bom? Também vou deixar outros links relacionados, se você não sabe o nome do vídeo está aqui, uma setinha, clica ali que vai para uma aba com todas essas informações. Para fazer esse nosso chocolate, gente, é muito fácil. Eu vou te dar algumas opções, inclusive, diferentes para você incrementar ele no final, mas a base dele é muito simples. Para fazer um bom chocolate, você vai precisar, basicamente, de um bom cacau. Isso aqui é cacau em pó, sem açúcar, não é achocolatado, está bom? Não é chocolate em pó. Como eu estou querendo fazer um chocolate realmente raiz, não é? Digamos assim, eu estou usando o cacau. Eu sei que o cacau é naturalmente um pouquinho amargo para algumas pessoas, ele deu uma grudadinha aqui, porque ele realmente gruda às vezes, mas, olha, eu sei que ele é um pouquinho amargo para algumas pessoas, então, por isso, eu vou acrescentar aqui um pouco de adoçante culinário. Você pode usar qualquer tipo de adoçante que você quiser. Como esse adoçante aqui é culinário, se você for substituir por açúcar mascavo, açúcar demerara, vai ser a mesma proporção. Se você for usar aquele adoçante de cafezinho, sabe? Que a gente bota no saquinho, que bota no suco, no café, a quantidade vai ser menor. Aí você vai botando aos pouquinhos até ficar a doçura que você quiser depois, está bom? Lembre que se você acrescentar açúcar mascavo ou demerara, eles vão trazer mais calorias e mais carboidratos. E que eu tenho uma playlist aqui de tipos de açúcar e adoçante, onde eu falo mais a diferença deles para o mel e tudo mais, aí eu vou deixá-lo aqui embaixo se isso for uma preocupação sua, se você quiser saber mais sobre isso. Agora, para dar o ponto, a gente vai colocar o óleo de coco. Eu derreti ele para ele ficar bem líquido, não é? Se estiver um pouquinho mais frio aí, não sei, você derrete também. Às vezes ele também fica um pouquinho mais duro, não é? Isso é normal, uma fraqueira de boa qualidade mesmo. Então, a gente só vai derreter, vai virar tipo uma água de chocolate. Vai parecer meio esquisito no começo, mas é assim mesmo. A gente vai derretendo e vai esperando, tendo paciência, que você está vendo que o chocolate, ele não é que nem achocolatado, não é? Ele não vai dissolver instantaneamente. Então, a gente vai mexendo aqui, dissolvendo. E aí depois eu vou te falar o pulo do gato. Espera aí. Então, a gente já fez o nosso preparado de cacau, não é? Que está aqui, olha, prontinho para entrar na forma. Porque para a gente fazer um chocolate em barra, tem que ter uma forma de chocolate, não é? Aí você deve estar pensando... Poxa, estava adorando o vídeo, mas eu não tenho aquelas forminhas de chocolate, não tem problema nenhum. Você tem pote aí em casa, não tem para guardar comida. Tem a tampa do pote. Sempre tem uma ranhurinha assim para dentro, não é? Aí você coloca nesse potinho aqui, lisinho, vai ficar todo liso. Mas, gente, é o que é. Pode ser num pote assim, mais fundo, na tampinha, qualquer uma. Eu comprei essa aqui para vocês, bonitinha, que parece um chocolate mesmo. Mas, não precisa, usa o que você tem em casa e não deixa de fazer só porque você não tem isso, está bom? Porque isso é muito importante, principalmente para quem precisa. Então, olha, misturado aqui tudo. Eu vou colocar aos pouquinhos aqui, com a minha colher, o nosso chocolate na forma. Vou usar essa forma bonita, não é? Já que eu achei ela para vocês. É ela que eu vou usar. E a gente vai colocando... Agora parece que não vai dar certo, porque está muito líquido, não é? Mas faz aí que vai dar certo, sim. Vamos colocando aqui. Se você quiser só fazer isso, tranquilo, pode ser só isso. Se você quiser dar uma decorada ou uma personalizada no seu chocolate, para ficar com mais sabor e tudo mais, também pode, tranquilamente, que é o que eu vou fazer aqui depois. Vou dar algumas opções para você. Lembrando que esse chocolate aqui que eu estou fazendo é um chocolate amargo. Se você quiser que eu faça depois a opção de chocolate ao leite, chocolate branco, você me fala que eu venho aqui e faço, está? Quero saber se vocês gostaram desse vídeo depois. Então, agora, a gente vai colocar algumas coisinhas. Eu separei aqui um pouquinho de castanha de caju. Umas eu fiz ela assim em meia lua e outras eu fiz picadinhas. E aí eu vou botar ela aqui para a gente dar uma enfeitadinha. Quando você fizer essa delícia, você me marca lá no Instagram, que eu vou adorar ver como ficou a sua. Se você quiser, você pode usar amendoim, não é? Você pode usar qualquer tipo de oleaginosa que você tiver aí. Avelã, amêndoa, qualquer uma. Vou fazer metade dela assim e a outra metade eu vou fazer com ela picadinha, que eu acho que vai ficar bonitinho também e mais simpático. E agora, essa parte de baixo aqui, eu vou botar essas picadinhas, não é? Que eu até prefiro, porque não tem que ser nada muito perfeito. Se você quiser também fazer com outras coisas diferentes, a gente gosta de botar chia, enfim, não é? Pode botar também, sem problema nenhum. Já fiz aquela primeira de castanha, não é? De oleaginosas. E eu vou fazer uma outra alternativa também, low carb. Lembrando que, se você quiser, se você não estiver fazendo dieta low carb, se você não for diabetes, se você não tiver restrição de carboidratos, você pode botar passas, picadinha, ameixa seca, damasco, tâmaras, cranberries, o que você quiser, enfim, não Se você gostar. Até laranja, raspa de laranja, fica gostoso para caramba. Então agora, nessa daqui, olha, eu vou fazer uma outra opção low carb também. Vou virar já aqui, que é mais fácil. Essa aqui eu vou fazer mais... Deixa eu pegar aqui para raspar o restante. E aí, quando você fizer essa delícia, você me marca lá no Instagram, porque eu vou adorar ver como ficou a sua. E vou botar aqui agora uma outra opção de cobertura ainda low carb, que é um coquinho ralado, um coco seco, ralado, sem açúcar. Se você quiser usar o coco fresco, vá em frente, também funciona bem. Se você quiser, como eu, usar o coco seco, não é? Só confirma se ele é sem açúcar. Normalmente eles são, mas é sempre bom confirmar. E chocolate com coco combina super bem, não é? Então estou fazendo uma leve bagunça aqui para ele ficar mais espalhadinho, mas não tem problema nenhum. E o mais importante é que fique gostoso, não é? Eu acho que chocolate com coco é muito bom. Então, olha, prontinho aqui. Ele vai dar uma afundada, é isso mesmo. Vamos levar isso para a geladeira agora, para firmar esse nosso chocolate. E aí, na volta, eu te mostro aqui como é que ele fica. Espera aí. Olha, gente. Então, ficaram durinhas as minhas barras. Vou mostrar aqui para você. Essa forma de silicone é muito fácil da gente desenformar mesmo, olha. Como fica perfeito. Vou botar ela aqui no prato. E essa aqui era de coco, lembra? Deixa eu organizar tudo aqui para a gente finalizar. Olha, então eu vou mostrar para vocês, olha, como ele fica perfeito. É um chocolate que... Deixa eu pegar alguns pedacinhos que eu prefiro. É um chocolate que vai precisar ficar no frio, na geladeira, porque não tem aquela gordura hidrogenada que é prejudicial para a gente. Só tem aquela gordura boa do óleo de coco, mais chocolate geladinho também. Fica uma delícia. Me conta aqui embaixo qual vai ser a sua cobertura, assim, que você vai incrementar. Coco, amendoim, nozes, passas... Vou adorar ver o seu comentário. E se você quiser que eu faça os outros chocolates, escreve aqui embaixo que eu volto e faço, está bom? Até a próxima. Tchau, tchau. Dá a curtida no vídeo, que isso me ajuda muito. Esqueci. E compartilha com quem precisa. Vamos já ampliar essa correntinha, tudo bem? Que é isso que eu quero aqui com o canal. Agora sim. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Hum... 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 Cheirinho de chocolate. Hum...